Boa noite, Priscila. Ai, tive isso, eu não esqueci nada. Ai, tentei entrar em sete horas e não consegui. Me responde aqui pra ver se meu áudio tá tudo certo. Tá conseguindo me ouvir. Gente, esse horário pra mim, olha, foi difícil. Porque é o horário que tá todo mundo aqui em casa. E eu tentando liberar todo mundo pra eu conseguir fazer a live com vocês. Tava difícil. Tudo certo com o áudio? Só manda um emoji dentro. Tá tudo certo. Gente, muito boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui fazendo a live com vocês. Quero fazer o possível pra estar aqui toda quarta-feira entregando algum conteúdo valioso pra vocês. Pra quem tá iniciando a confeitaria e tá bem perdido e não sabe como começar na confeitaria. Eu vou trazer esse conteúdo toda quarta-feira, uma receita. Pra você já começar a vender, a fazer dinheiro, tá? Com essas receitas de bolos caseiros. Então vai ser receitas fácil pra você se replicar na cozinha de vocês. Econômicas, tá? Seguindo ali o mesmo método do curso completo. Mas se você ainda não teve condição de entrar para o curso completo, você vai conseguir aproveitar esses conteúdos das quarta-feiras, tá? Lembrando que toda receita que eu passar aqui é óbvio que não vai ser receita do curso completo. Mas vai ser receita tão boa quanto do curso completo, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu vou desligar aqui os comentários. Como já tô vendo que já tá todo... Tá bom o meu som? Aquele dia eu tentei desligar e eu não consegui, tá? Que vergonha. Eu nem vi como que eu poderia aprender, né? Pra desligar os comentários aqui em cima. Olha. Porque daí seria melhor pra vocês conseguirem... Me ouvir. E aí Gente, ao vivo é assim, tá? Às vezes acontecem essas coisas. Eu até nem lembrei de carregar ele. Se sair o áudio, eu fico sem dentro. Lá no início, quando eu comecei... A minha história não conversaria, é uma história bem longa, tá? Então, quando eu comecei... Eu sempre gostei de fazer bolo. E eu queria fazer dinheiro com isso. Eu queria dar uma maneira de fazer dinheiro em casa. E usar o que eu sabia fazer já. Porque eu sempre gostei de fazer bolo. Isso é algo desde a minha infância. Eu gostava de fazer bolo. E eu queria saber como é que eu poderia fazer dinheiro com isso. Aonde eu comecei a pesquisar e comecei a ver. Se eu vendesse meus bolos, eu conseguiria ter minha renda. Aí eu lembro que eu comecei... Eu sempre falo que no Instagram é uma história, né? Eu comecei vendendo bolo caseiro. Bolo caseiro, não. Desculpa. Bolo num pote. E brigadeiro. Por que bolo num pote? Porque eu tinha muita insegurança. Eu tinha insegurança da pessoa experimentar meu produto, meu bolo. E não gostar. E também, eu não sabia fazer uma boa estética no bolo. Meu bolo ficava assim, horroroso. A estética dele era muito feia. Porém, ele era um bolo bom. Poderia se comer. Então, era um bolo fofinho. Só que eu não conseguia fazer uma boa estética no bolo. Essa era a minha maior dificuldade. Aonde eu comecei a colocar o bolo dentro do potinho. Colocava recheio. Na época, eu usava muito aquele creme belga, né? Que é bem conhecido. Eu usava muito creme belga. E conseguia, né? Fazer meus bolos no pote e vender. Aí, quando eu saía, eu ia nos sábados no salão de beleza. Quando eu ia, levava meus bolinhos. Então, eu via que eu vinha com o bolso cheio de dinheiro. Eu ficava bem feliz. Então, foi isso que me impulsionou a fazer, né? Transformar meu hobby em lucro. E hoje, a minha mensagem é essa. Aqui no Instagram, né? Eu ensino mulheres a transformar o seu hobby em lucro. Então, se você não sabe como começar, eu estou aqui para te ajudar, tá? Esse perfil, ele existe exclusivamente para isso. Eu sempre falo e tenho o maior prazer de falar. A internet, para mim, ela não significa outra coisa a não ser ajudar as pessoas. Porque eu tinha, na época, eu divulgava meu trabalho no Facebook. Nem tinha Instagram ainda. Eu divulgava lá no Facebook. E eu postava meu trabalho lá e eu vendia. Entendeu? Eu vendia muito. Aí, eu comecei primeiro levando no salão. Depois, eu comecei a divulgar no Facebook. E a maioria das encomendas já estava tudo vendido, meus produtos. Aí, eu só ia na casa das pessoas e levava o que sobrava sair vendendo no salão. Então, meu trabalho era bem importado através da internet. Aí, hoje, eu abri... Hoje não, né? Faz quatro anos que eu abri esse perfil. E estou aqui ajudando mulheres a transformar o hobby em lucro. Então, vamos lá para a receita, tá? Para a receita. Para a receita do nosso bolo de fubá. Gente, esse bolo de fubá aqui, ele ficou extremamente incrível, tá? Por que eu escolhi essa receita? É uma receita clássica. Todo mundo ama bolo de fubá. É simples de fazer. Bem simples mesmo para fazer. Método sempre direto. Liquidificador. Então, a gente coloca os grinchinhos líquidos aqui dentro. E depois, a gente vai misturando no seco. E o nosso bolo já fica prontinho rapidamente, tá? Se alguém souber como dizer nos comentários aqui, me avise que vai ficar melhor para vocês poderem ver a massa que eu estou fazendo. Antes, eu ficava aqui embaixo nos comentários do ladinho. Agora sumiu. De verdade. E eu nem sei mais como é que sai. Como é que eu tiro. Gente, eu não sei, tá? De verdade. Que vergonha, né? A pessoa sabe fazer bolo. Eu não sei fazer bolo. Então, vamos lá. Olha como é que fica. Fica os comentários na frente, mas eu vou ter que aprender. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que aprender a fazer isso aqui. Ah, achei. Deixei os comentários. Achei, viu? Aqui, ó. Aqui já está uma mise en place. Eu já deixei tudo aqui, ó. Separadinho. Depois eu tenho que ver como é que eu vou disponibilizar essa receita para vocês. Eu não vou colocar essa receita no feed. Eu tenho que ver como é que eu vou disponibilizar. Se eu vou criar... Eu acho que eu vou criar um grupo no WhatsApp. E vou enviar vocês para lá para eu poder mandar o PDF bem bonitinho para vocês. Tudo no passo a passo. Eu vou até colocar também a sugestão de venda de acordo com a minha região aqui, tá? Tem que sempre olhar para ver se não acaba a bateria. Eu vou sempre... Eu vou colocar a sugestão de vendas de acordo com os valores dos ingredientes da minha região. Então, a precificação, ela não vai ser certeira. Por exemplo, eu não precifiquei ainda, mas eu vou precificar. Esse bolo de fubá aqui, ele deu R$22, por exemplo. Aqui na minha região, o preço dos ingredientes é um. Aí na sua região é outro. Então, isso que você tem que olhar, tem que cuidar. Eu não gosto de fazer isso, tá? É da sugestão de preço. Nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que tem muitas que têm dificuldade. Muitas, muitas, muitas iniciantes têm dificuldade. E elas não têm a noção de quantos que ela pode vender. Então, essa sugestão que eu vou dar é só para você ter uma noção, entender, né? E depois, ali no meu destaque, aqui no perfil, aquelas bolinhas que ficam embaixo do perfil, tem uma aula de precificação. E você vai olhar aquela aula e você vai fazer a precificação do seu produto, de acordo com os ingredientes da sua região, tá? Essa é a maneira mais fácil para você precificar. Então, aqui eu já fiz o famoso mise en place, tá? Eu nunca faço receita sem primeiro preparar o mise en place. Aqui tem meus ovos. Aqui tem o óleo. Eu gosto de colocar baunilha, tá? A minha baunilha, ela é preta, escurinha assim, mas pode ser da branca também. Aqui está o leite. Aqui está o fubá e o queijo ralado. O queijo ralado aqui, ele é opcional, tá? Se você não quiser colocar, porque fica um pouquinho cara a receita, tá? Para ser bem sincera. Mas se você não quiser colocar, você não precisa colocar, tá? O queijo ralado. Eu coloquei porque eu tinha aqui em casa, eu sempre compro. Mas se eu não tivesse, eu também não ia colocar, tá? É opcional. Então, aqui está os meus ovos, o óleo com a minha baunilha. Eu já vou abrir aqui. Como eu já tenho o bolo pronto, vai ser bem rapidinho, tá? Essa live. Então, não vai ser cansativo para vocês, porque eu sei que, né? Vocês têm os afazeres, né? Ainda mais quarta-feira à noite. Então, todo mundo tem o que fazer. Então, aqui, ó. Aqui já está o leite. Deixa eu pegar o... Aqui a farinha. Aqui eu já coloquei junto. Para quem já conhece a forma que eu faço receita, vai entender. Aqui eu já coloco a farinha de trigo. Coloco já o fermento, o sal. E aqui tem erva doce também, tá? Uma colher de sopa de erva doce. Ali no PDF, eu vou colocar bem especificado para vocês. Esse erva doce aqui, ele não fica, tá? Ele não rouba totalmente o sabor da receita. Ele não é o... Como é que eu posso falar? O protagonista nessa receita. Então, ele fica com um sabor bem suave mesmo, tá? Ele não fica com gosto 100% da erva doce. Eu gostei bastante. Então, aqui está a erva doce, os meus glintos secos. E aqui está o meu açúcar. O açúcar até tinha esquecido de pesar. De pesar agora rapidinho. Então, vamos lá, gente, para a nossa receita. Fazer a nossa receita aqui. E aqui no meu liquidificador, tá? Eu vou colocar os meus ingredientes líquidos. Então, eu começo com os ovos, tá? Gente, por quê? Deixa eu explicar para vocês. Eu sempre gosto de falar os porquê também. Então, não para que eu falo bastante, né? Por que que eu gosto de usar óleo nas minhas massas? O óleo eu gosto de usar porque, primeiro, que a minha massa fica um pouco mais úmida. Esse bolo aqui, a massa não é totalmente úmida. Não vai ser aquela massa úmida. É uma massa bem estruturadinha, bem firme. Porque aqui vem bastante de fubá. Caso você não queira essa massa com muito fubá, o que você tem que fazer? Você vai diminuir a quantidade de fubá e a quantidade de farinha. Então, eu vou tirar ali 20%, por exemplo, né? 20% de fubá e vou tirar mais 20% de farinha para fazer esse balanceamento, tá? Se você não quiser comer fubá. Mas como o bolo é de fubá, eu coloquei bastante de fubá para ficar aquele... Você morde e tem aquele sabor de fubá, sabe? Se você já comeu um bolo de fubá que não tem gosto de fubá, o que predomina mais é a farinha de trigo. Já aconteceu isso comigo. Então, esse bolo aqui é de fubá, então tem fubá na receita, tá? Aqui vai o leite. Uma dica também bem legal. Eu não coloquei aqui para não encarecer a receita. Você pode colocar também aqui nessa receita o leite de coco. Ele vai trazer mais umidade para a massa e vai ficar bem saboroso, tá? O leite de coco fica muito bom aqui. No liquidificador também, eu gosto de colocar o açúcar, tá? Gosto de colocar o açúcar no liquidificador. E agora a gente vai bater tudo isso aqui, mais ou menos uns dois minutinhos, tá? No liquidificador você vai bater. Até misturar tudo. E a gente já vai fazer o preparo da nossa massa, tá? Depois eu ligo os comentários caso tiverem alguma dúvida, tá bom? Tchau. 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 Aqui é só para misturar mesmo, tá? Esse processo aqui, se você está... Nossa, mano, eu sou uma total iniciante. Eu não tenho nenhum liquidificador. Você pode fazer na mão também, tá? É bem simples mesmo de fazer essa receita do método direto. Então você pode fazer na mão tranquilamente. Aqui o que você faria? Você misturaria ali os ovos com o açúcar, depois você acrescentava o óleo e o leite, fazer toda aquela misturinha na mão, pode ser com o fuê, o fuê facilita bastante a nossa vida, tá? Então se você tá iniciando, eu indico ter um fuê pra começar. Ali você vai misturar bem e depois você vai acrescentando o seco aos pouquinhos. Aqui eu já vou colocar o seco. Aqui era pra mim... Eu esqueci que a erva doce é um grânulo bem, né? Ele é bem grande. Eu acabei esquecendo e coloquei aqui. Não era pra ter colocado, pra poder peneirar a farinha, né? Mas eu vou peneirar mesmo assim e depois eu só jogo a erva doce. A farinha, eu gosto de peneirar, não que ela vai mudar alguma coisa na sua receita. Ela não vai mudar, tá? Tem pessoas que falam que a farinha de trigo vai deixar o teu bolo mais fofinho. Assim, depende muito, mas eu acredito que não interfere. A farinha de trigo aqui mesmo, eu gosto de peneirar ela por quê? Porque às vezes, ó... Isso aqui não vai passar, né? Que é erva doce. Então eu vou ter que colocar aqui. Porque às vezes a farinha... Dois dias, a minha farinha de trigo, ela tava muito úmida. E ela chega a virar bola. Fica um monte de bola. Não sei se já aconteceu com essa farinha de trigo. Fica um monte de bola. E acaba que quando eu vou colocar na minha receita, ela não dissolve. Fica aquelas pilotas de farinha mesmo, né? Na minha receita. Eu achei que eu tinha ligado o forno. Aí fica aquelas pilotas grandes de farinha na minha receita e acaba não dissolvendo. Aí quando você vai cortar a faixinha do bolo, você não tem uma experiência muito legal. Então isso que acontece quando a gente não peneira a farinha. Então se você peneirar, você não vai correr esse risco de ter essas pilotas de farinha. E também, se caso acontecer de ter algum bichinho na farinha. Porque a minha, às vezes, acontece de ter algum bichinho. E eu, na hora de peneirar, já vejo. Aqueles bichinhos na farinha mesmo. Depende de quando ela... Às vezes a gente vai comprar no mercado, a farinha, infelizmente, ela tá muito tempo ali. E a gente acaba levando uma farinha velha. Aí acontece de dar bicho e tudo mais. Então eu gosto de peneirar pra não correr esses riscos, tá? Então aqui agora, eu misturo. O segredo aqui... O que que é o segredo, gente? De fazer uma massa de bolo, que ela fica extremamente fofinha. E fica uma massa de bolo gostosa. O segredo é você não misturar muito. Então você não pode misturar muito aqui. Essa hora aqui, ó. É a hora de você só fazer... Homogenizar. Misturar a farinha junto com a emulsão. Então não precisa você sovar. Eu sempre gosto de falar, né? Ó, aqui vai indo o fubá e o queijo. Tá aí eu falando com vocês e esquecendo. Eu sempre gosto de falar... Que eu também posso colocar aos pouquinhos também. Que fazer bolo não é igual fazer pão. Eu sempre gosto de falar isso. Porque aí você já consegue ter uma noção, né? Quem já fez pão sabe como que é fazer pão. O pão a gente sova bastante. Aí sobe, sobe, sobe. Quanto mais você amassar, quanto mais você sovar a massa do pão, melhor ele vai ficar. Mais é fofinho ele vai ficar. Só que o bolo ele é totalmente diferente. A gente não pode levar essa mesma técnica do pão pro bolo. Então o bolo é só misturar os ingredientes secos nos líquidos pra homogenizar. E depois a gente vai colocar na forma, tá? Ó, misturando bem de leve. Você tá vendo que eu não tô aqui forçando nada, ó. Não estou forçando nada. É só misturar mesmo. Agora vem um pensamento na minha cabeça. Que uma aluna perguntou pra mim assim, Amanda, ela comprou, investiu no curso pra, no trabalho onde ela, pra ela ter mais, assim, variedade de onde ela trabalha. Ela trabalha numa casa de bolo. Ela não trabalha pra ela. E ela perguntou, Amanda, como é que eu vou fazer 30 bolos assim na mão? Não tem como eu fazer. Eu falei, não, não tem. O que que você faz pra não, o bolo não desandar, né? Porque eu sei que tem muitas alunas, ou muitos de vocês aí que estão me assistindo que ainda não é aluna também, que quer fazer bolos em quantidade, bastante. Pra que você vai seguir esse mesmo processo que eu tô fazendo. Esse é o melhor jeito, tá? De você não, é perder a sua receita, o bolo não solar, o bolo não desandar. É o melhor jeito. Porque eu já fiz muito bolo em quantidade, pra quem conhece também a minha história, eu já trabalhei no hotel, né? Aqui eu tô passando desmoldante na minha forma, tá? Desmoldante caseiro também tem receita aqui no perfil. Eu já trabalhei em hotel, então eu tinha que fazer bolo em muita quantidade. E eu perdi muito, muito bolo. E tentando fazer tudo no liquidificador, na batedeira. Então a gente vai seguir esse mesmo processo. Os líquidos, você vai aumentar a receita. Os líquidos você vai fazer, batendo no liquidificador ali. E depois você entra com o seco, fazendo essa mistura. Pode até misturar na batedeira também. Só que aquela mistura, assim, rápida, né? Não deixar bater um tempão. Porque senão desenvolve o glúten. Aonde a gente tem um bolo pesado. Um bolo elástico, um bolo solado, como as pessoas aí conhecem. Tá bom? Eu gosto de tirar essas... Já falar isso. Porque é dúvidas da maioria, tá? Da maioria. Todos esses anos que eu trabalho com bolo, é dúvida da maioria. Então eu já estou aqui falando pra vocês. Aí daqui a pouco eu já vou abrir os comentários pra vocês tirarem dúvidas, tá? Então agora, também vem um segredo. Segredo não, né? Isso aqui é padronização. Se você quer trabalhar com bolo, você precisa padronizar o tamanho dos seus bolos também, tá? Aqui tem a minha balancinha. Essa balancinha, inclusive, eu comprei esses dias elas, tá? Deixa eu mostrar aqui o que eu tenho, o normal, ó. Essa aqui é minha, ela já está feinha, ó. Desde quando iniciei na confetaria. Já faz 10 anos que eu trabalho na confetaria. E eu tenho essa balança aqui, ó. A balança é bem simples, tá? 10 reais não. Já me sugeri. 10 reais não. Mas 25 a 30 reais, no máximo, você consegue comprar uma balança dessa. Essa também é baratinha, só que eu gostei dela porque ela é mini, ó. Ela é bem pequenininha, por isso que eu gostei dela. Essa aqui, eu acho que eu paguei isso aí, 23 reais. Então, essa balança aqui, você já consegue trabalhar com ela. Só que a minha caiu no chão e ela também está meia bamba, por isso que eu quis comprar uma outra. 10 anos, tá? Tenho essa balança. Então, para você ver que quando você investe em algo na confetaria, uma ferramenta de trabalho, melhor. Quando você investe, você tem para a vida inteira. É muito tempo. Esse aqui também faz 4 anos que eu tenho esse bowl aqui, ó. Então, vale muito a pena, tá? Porque eu sei que quem está iniciando, fala, ai meu Deus, eu tenho que investir nisso, investir naquilo. Primeiro, você vai começar com o que você tem. Eu sou defensora disso, tá? Não começar gastando, você vai começar com o que você já tem. Depois que começa a entrar um dinheirinho, você vai fazendo melhoria, né? Por isso que na precificação ali que vocês vão ver, eu gosto de colocar o dinheiro do lucro, porque o lucro serve para isso, para você investir na sua empresa. Depois comprar uma espátula melhorzinha, depois comprar um bowl melhor. Não precisa ser de vidro, pode ser de plástico, mas enfim. Comprar um bowl melhor, uma forma, uma balança, fazer esses investimentos. Agora, com a balança, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai apertar na tecla tare aqui. Primeiro você coloca a forma, depois você aperta no tare, para depois você vir colocar a sua massa, tá? Sempre dividir por igual, tá bom? Sempre. Se eu colocar 500 aqui, eu vou colocar 500 na outra forma. Aqui, ó. Aqui dá em torno de 550 gramas, tá? Ainda sobra 100 gramas, que eu até fiz um bolinho pequenininho ali para fazer um teste. Só que aqui eu não vou colocar 550. Eu vou dividir totalmente ela, para não sobrar nem um pouquinho de massa. Nessa, 19 centímetros dá certo, tá? Vamos ver. Acho que vai dar 5,70 aqui. 80. Ó, é sempre dividir por igual, tá? Isso aqui também já fica um padrão, tá? Fica um padrão, porque imagina, eu colocar 600 gramas de massa aqui, até dá, mas o bolo fica bem feio. Não vai ter espaço para crescer direito, vai ficar bem feio. 600 e poucas gramas. 650, uma vez eu coloquei. Para fazer um teste, ele ficou bem feio. Aí o bolo, ele não tem espaço para crescer. Ele fica bem feio mesmo, tá? Ele cresce, fica bem horroroso. E às vezes o bolo pode até ficar cru também, porque ele não tem espaço para crescer o suficiente, né? 577 aqui. 577 aqui. E 565. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Então daí, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que é importante a padronização. Agora deu 65. Se o cliente, ele comprar de mim, ah, manda, eu quero comprar de você dois bolos de fubá. Aí eu pego, mando para o cliente um bolo com 400 gramas e o outro bolo com 550. Deixa eu dar uma diferença enorme. Daí o cliente vai colocar um do lado do outro e vai olhar, nossa, um bolo bem pequenininho, outro bem grande. Então não fica legal. Então sempre faz essa padronização na hora de colocar a massa dentro da sua forma, tá? Agora eu já pesei, vou levar para o forno. Como eu tenho outro bolo pronto, já vou trazer ele pronto para finalizar com vocês, tá? Enquanto isso, eu também vou até ativar os comentários para a gente tirar algumas dúvidas. Ó, massinha bem linda, tá bem cheirosa. Dá para ver que a erva doce, ela não está totalmente na minha massa, então ela não vai roubar totalmente o sabor desse bolo. E vai casar direitinho a erva doce junto com o queijo ralado e junto com a nossa goiabada. Fica uma delícia. Não é aquela massa doce injetiva, tá? Porque a geléia é de goiabada. Eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Ai, não vai ficar um bolo injetivo? Não vai ficar doce demais? Não vai. Eu gosto de deixar sempre as massas bem balanceadas para não ficar aquele doce injetivo. Porque o cliente, ele tem que comprar de você e ele tem que voltar de novo. Então imagina, você vende um bolo extremamente delicioso. O cliente, ele vai, quando ele pensar em bolo, ele vai querer comprar de você. Agora, essa primeira impressão é um bolo ruim, um bolo doce demais. Sabe aquele doce que chega a arranhar a garganta? Então o cliente, ele nunca mais vai voltar e ele vai sair falando mal de vocês. Então por isso tem que cuidar, tá? Cuidar é entregar sempre o melhor para o cliente de vocês. Eu quero que vocês façam essa receita. Me marcam nos stories, tá? Que eu vou ter o prazer de compartilhar com todo mundo o bolinho de vocês. Agora eu vou colocar no meu forno aqui, ó. 40 minutinhos, tá gente? 40 minutinhos. Na verdade eu não sei se esse bolo foi 40. Eu tô tão acostumada a fazer bolo, que eu não lembro se foi 40 minutos. Eu acho que foi 30. Que eu nem, tipo, eu não fico, né, já acostumei, então eu não fico tanto cuidando do forno. Mas 30 minutinhos. Quando dá 30, você dá uma olhadinha pra ver se tá bem douradinho. 180 graus. Sempre deixa o forno pré-aquecer, tá? O forno pré-aquecer por 10 minutinhos. Agora eu vou desativar os comentários e vou finalizar o bolinho com vocês. Ativa. Não é ativar, né? Ativa. Aí se tiver alguma dúvida, você pode perguntar. E também é opcional se vocês quiserem colocar cobertura, tá? Não é obrigada. É opcional. Eu fiz porque eu sei que combina e fica uma delícia, né? Eu gosto. Vou lavar minha mão aqui. Então, se você não quiser colocar uma cobertura, não é obrigada. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Agora se falar, Amanda, eu gosto de... Você pode, na verdade, dar a opção pro cliente, né? Se o cliente quer com goiabada, com gelé de goiabada ou sem gelé de goiabada. Aí isso fica bem opcional mesmo. Tá, agora tá o bolinho pronto. Bolinho de fubá, ó. Aqui é o nosso bolinho de fubá prontinho já. Ó. Ele ficou muito, muito cheiroso, muito lindo. Se você quer a forma que eu uso, 19 centímetros, tá? Então rende dois bolinhos, como vocês viram. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui pra me responder. Pode ir perguntando, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu ver aqui. Minha forma é de 20. Ela pra vender? Sim, é assim, ó. Tem muita gente que tem dúvida sobre a forma, né? Não é que o tamanho que você vende, ela não é bom pra vender. É que eu pensei muito no custo, né? A minha massa, ela rende dois bolos. Então o custo vai ficar mais baixo. Porque se eu vender um bolo... Essa massa também que eu ensino, essa que eu ensinei a vocês agora, ela vai render dois bolos de 19. Mas ela também rende um de 24. É mais fácil eu vender o bolo de 19 num preço mais barato pro meu cliente, né? De que eu vender um bolo de 24. Então eu tenho a opção assim do bolo de 24. Se a família é grande, o cliente pede. Então ele sabe que vai pagar um pouco mais caro. O de 20 centímetros, ele também... Ele é a mesma coisa que o de 19. É um centímetro a mais. E o de 18 também. Então tem alunas que elas começam com o que tem. Ah, Amanda, eu só tenho forma de 18. Começa com 18, dá super certo. A forma é de 18 centímetros. Nas massas que eu ensino. Só que o que vocês têm que cuidar? Eu vou até pegar... Sem cuidar, na verdade, no cone. Porque às vezes eu tô de 20. Se o cone for muito fininho, as massas... Essa massa, por exemplo, que eu ensinei pra você, ela vai ficar... Vai muita massa dentro da forma. Muita massa. E não vai dar o peso ideal pra ficar um bolo altinho. Ele tem que ficar um bolo alto. Porque, ó, esse aqui é de 19 centímetros. Aí você vai aí, usa essa mesma massa, faz de 20. Porém, o teu cone, ele é muito fino. Quanto mais fino o cone, esse buraquinho aqui, quanto mais fininho, tem forma que o cone é bem fininho. Mais massa vai entrar dentro da forma. Então, se for grossinho assim, vai entrar a quantidade ideal de massa. Não sei se vocês conseguiram entender. Se eu conseguir me expressar direito da forma que eu quero que vocês entendam. Então, eu indico 19 centímetros, porque a massa que já padronizei, vai dar na forma 19. Porém, ela dá na forma de 20 e dá na forma de 18. Só que a forma de 20, você tem que cuidar o cone. Se o cone for fino demais, vai muita massa. Aí o bolo vai ficar muito baixinho se você dividir em dois. Agora eu acho que ficou melhor. Não, eu não unto toda a forma, tá? Eu gosto de untar o cone, tá? O cone. E embaixo. As laterais eu não unto. Porque quando o meu bolo cresce, eu quero que ele fique na parede da minha forma ainda. Eu não quero que ele saia da parede da minha forma. Então, se eu untar, se eu untar ali a lateral, o meu bolo, ele vai crescer. Ele vai sair da lateral da minha forma, aonde também ajuda o bolo a dar aquela murchada, tá? E eu não quero que ele murcha. Eu quero que ele cresça e fique bonitinho assim. É o jeito que vocês estão vendo. Ele tá bem bonitinho, ele tá bem úmido, tá? Minha massa tá úmida, não é aquele bolo secão que você come e se afoga. Uma massa bem úmida. Então, bolo, ó, extremamente cheiroso. Faz aí de teste antes de vocês venderem, tá? Faz de teste. Experimenta. Aí vocês, nossa, esse bolo é gostoso. Eu vou vender ele e colocar no meu cardápio. Aí você vai lá e coloca no cardápio. Eu sempre quero que vocês experimentem antes de vocês for vender. Porque vocês não podem jamais vender um produto sem que vocês saibam como é que eu gosto daquele produto, tá? Isso, é queijo parmesão que eu usei, tá? Queijo parmesão. Vou até colocar na minha mão aqui pra vocês conseguirem ver. Então aqui, ó, minha geléia de goiabada. Vai estar também a receita pra vocês na pochila, tá? Que eu vou mandar. Entendeu? Olha que linda. Essa geléia de goiabada, eu não fiz muita coisa com ela. Eu peguei a goiabada, um pacotinho de 300 gramas. Coloquei na minha panela, piquei e coloquei 100, 100 não, 300 gramas de água. Primeiro eu coloquei 250 gramas. Não, 250 gramas não, 150 gramas. Depois ela vai ferver, vai grudar no fundo, vai ficar bem grossona assim, ó. Aí depois eu fui e coloquei mais 150. Por que tanto isso de água? Porque eu não gosto da geléia muito doce. A goiabada já é doce demais, né? Então quando eu coloco essa quantidade de água, eu vou quebrar totalmente o doce dela. Então ela fica menos doce. Fica uma geléia mesmo, tá? Não fica só a goiabada derretida. Tá, aqui eu vou colocar. Tem várias formas de você colocar... Várias não, né? Mas tem a forma que você pode só colocar aqui, tá bom? Espalhar ou fazer pétalas. Se você for fazer pétala, eu gosto de colocar assim, tá bom? Porque fica mais retinho, ó. Fazer pétala no bolo, ó. Faria pétala. Isso vai depender muito do ponto também, tá? Da cobertura. Aí eu venho com as minhas pétalazinhas aqui, ó. Isso aqui realmente dá uma sofisticação. Ai, meu Deus. Perdi a palavra. Mas esteticamente fica mais bonito. Sem dúvida nenhuma, né? Ele vai ficar mais bonito esteticamente. Essa cobertura aqui, ela poderia ficar ainda mais consistente, tá? Só que eu acabei... Eu fiz agora a tarde e não coloquei na geladeira. Mas ela fica bem consistente mesmo que você consegue fazer até as pétalas. Então ele fica aparentemente mais bonito, tá? A goebada dela não é muito cara. Não é muito cara. Então você pode ou oferecer assim pro cliente ou oferecer daquele modelinho que eu até postei foto ali no Instagram pra vocês. Assim. Colocar só assim em cima do bolo. Mas se for pra colocar só assim em cima do bolo, eu prefiro do outro lado, que fica esteticamente mais bonito. Então assim, gente. Sempre pensando na estética do bolo, tá? Porque o que que vai vender aqui? Vai vender a aparência dele. A aparência que vai vender. Porque se você... Postar um produto nas redes sociais. Isso eu tô falando principalmente com as redes sociais, tá? Se ele não tiver esteticamente bonito, você não vai vender. Porque primeiro a pessoa, ela vai comer com os olhos. Isso todo mundo fala. Se você for olhar vários palestres que falam sobre marketing pras redes sociais, marketing pra confeitaria, vai ser falado isso. Por quê? Porque antes do cliente ele experimentar o teu produto, ele precisa ver se ele tem uma boa aparência. Entendeu? Aí você vai colocar um bolo ali de qualquer jeito. Como já aconteceu. Esse dia até eu compartilho nas histórias pra vocês, né? Eu recebi aquele... Recebi aquele WhatsApp da pessoa me oferecendo pãozinho. Tipo, uma foto assim, totalmente fora do padrão. Uma foto que não desperta desejo. Tu não vai ter vontade de consumir aquele produto. Nunca. Porque não é uma foto bonita. Então agora, se eu postar um bolo desse aqui, nas redes sociais. Postar uma boa legenda, eu vendo ele. Não tem como não vender. Então, primeiro, quer vender um produto? Pensa na estética dele, tá bom? Pode fazer foto dele assim inteiro. Depois ele cortado, faz vídeo e começa a divulgar. Que as pessoas vão comer pelos olhos primeiro pra depois querer comer o produto literalmente, né? Então é gerar desejo, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Então é isso aí, gente. Se... Eu vou ver o que eu faço se eu deixo essa live. Ai, tu queria fazer agora a noite pra testar? Eu vou disponibilizar a receita hoje mesmo. Eu já vou encerrar aqui a live e já vou disponibilizar a receita pra vocês. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar ali nos stories. Eu vou colocar um... Quem participou da live, me manda um direct ali que eu envio. Só que pelo direct não dá a gente enviar PDF. Então eu vou enviar no WhatsApp mesmo. Eu vou montar um grupinho ali no WhatsApp só pra quem participou da live. Então eu já vou deixar esse grupo ali também ativo porque eu vou fazer live todas as quarta-feiras. Aí é mais fácil de disponibilizar ali o PDF das receitas pra vocês. Então eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Vou enviar ali a receita e vocês testam receita. Pode testar hoje ou amanhã. Mas não esqueçam de me falar o que vocês acharam, tá? Eu quero saber. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por estarem aqui na live, tá? Vou abrir uma caixa de perguntas também daqui a pouco ali nos stories. Pra responder provavelmente amanhã, né? Mas eu vou responder vocês. E tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Depois também nos stories eu vou compartilhar o bolinho que eu fiz agora com vocês na live, tá? Depois vocês podem mandar sugestão também do que vocês querem aprender nas próximas semanas, tá? A minha ideia é trazer o quê? Receita de bolos caseirinhos. Receita de bolos vendáveis mesmo, né? Receitas fáceis e econômicas pra você já conseguir vender, né? E faturar dinheiro com isso, tá? Lembrando que ainda não participou da minha semana gratuita. A semana gratuita vai acontecer na segunda-feira. Eu vou ensinar a fazer três sabores de massa de bolos caseiros. Que é maracujá, paçoca e coco queimado. Se você quer participar da semana gratuita, vai no link da minha bio. Tem um... Vai na minha bio, tem um link azul. Você vai clicar e vai fazer o seu cadastro e vai entrar para um grupo no WhatsApp pra aguardar as aulas da semana gratuita que vai acontecer na segunda-feira, tá bom? Então era isso aí. Boa noite pra vocês. Bom descanso. E até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu deixo a sua live salva. Vamos ver. Beijos e até mais. Não tem nenhuma dúvida mais? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, não tem mais nenhuma dúvida. Então tá bom. Fico muito feliz que vocês gostaram da live, tá? Deus abençoe a cada um e um bom descanso. Tchau. 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 Tchau.